Depois de acordar 8 horas, fiquei conversando. Tá ali na sombra, mano. Hoje tá uns 30 graus de temperatura. A animação pra viajar é essa hora. Aproveitar a viagem, vagazinho sempre. Vamos almoçar aí com o caminhoneiro. 43 anos de viagem. É o mais velho da região. Olha, já visitou todo o país, né? No Odeste, tudo. Tudo no Odeste, tudo. Agora vamos comer. Aí você, ela me diz o pessoal lá em casa, que hoje eu não posso ir. Gostei muito desta casa, eu vou. Eita, nóis. O terreno foi graças ao caminhão, né? Eu tenho até uma réplica do caminhão dele. Agora aproveitei pra subir em cima do pé do jabuticaba. Quando eu era criança, faz uns 12 anos que eu não como jabuticaba. Eu já comi tanto, tanto, tanto aqui que eu tô tentando achar um... Tá carregado. A infância de vocês também foi subir no pé do jabuticaba? Pernambuco também tem muito imbu. Subir no pé do jabuticaba é fácil, difícil. É descer, cara. Tá alto. Tadinha agora. Foi esquina? Cheio de sol. Sol tá quente. Metade do caminho já desci. Tristezas. Vamos ver se tá água pra ir embora. Tá tudo quente. E continuamos nossa jornada. Salve aí pra comunidade jaguabara. Valeu por tudo e tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.